Música Jefferson, prazer em tê-lo aqui no Bate Bola SC Estreia na Liga Metropolitana, primeiro campeonato do Nova União na competição Fala um pouco dessa estreia na Liga Metropolitana Então, essa estreia foi show de bola A gente conseguiu estrear, graças a Deus, com vitória Era uma competição, pra mim, diferenciada Pra gente, tava sendo difícil Todo mundo sabe que a maioria dos jogadores são todos assalariados Mas, graças a Deus, a gente juntou A gente fez valer o nome do time, que é Nova União E conseguimos estrear com uma bela vitória hoje Bom, da onde que é a equipe? Como é que surgiu o Nova União? Quando que foi fundado? Então, Nova União surgiu... A gente já tinha um time anterior, né? E daí, começou... Uns atletas começaram a ser chamados por outros times e tal A gente tava parado Um dia, a gente, eu e os outros dois fundadores Que é eu, o Richard e o Victor A gente se encontrou Tava vindo do mercado E acabamos se encontrando Ó, vamos fazer um time de futebol de novo, cara Vamos refazer o nosso time Ah, porra, não sei o que, vamos Então, vamos fazer Acabamos refazendo o time Foi difícil Começamos... A gente começou a luta Que até agora, começamos a luta Em junho de 2015, né? Foi difícil Mas conseguimos chegar Onde a gente chegou Nosso... Nosso time é ali da comunidade de Morro Douraço Da Agronômica A maioria dos atletas são tudo dali Mas tem atletas do norte da ilha, né? De sul da ilha Mas é... A maioria é tudo da comunidade do Morro Douraço mesmo Aproveitar, mandar um abraço pra alguém Agradecer os patrocinadores Então, eu quero primeiramente agradecer a Deus Que Deus é que dá a chance de todo mundo estar aqui E quero agradecer daí também A... O Coelho Esporte Que é o nosso... Nosso atual patrocinador agora De material esportivo Agradecer a RDR Informática Que nos apoia aí também E... Também quero agradecer ao Diego Bebidas Que também está ajudando financeiramente A gente... Tá aí nos jogos Conseguindo vir e manter as finanças em dia E... Cara, agradecer ao meu time Eu só tenho que agradecer ao meu time E principalmente também Quero agradecer muito ao Maurício Que ele é um pai O Maurício é um pai Ele não é só um presidente de federação Eu consigo conversar com ele como... Ele é um cara diferenciado O Maurício é um cara diferenciado Eu tinha... Eu até quero aproveitar o espaço Eu tinha uma outra visão do Maurício Eu tinha uma outra visão do Maurício Mas o Maurício é completamente diferente Ele é um pai Ele não é só um presidente de federação Ele é um grande pai Pra todos os times que estão aqui E eu aconselho quem não está aqui ainda Pra vir que o... Aqui a questão não... A questão é longe de ser financeira Aqui a questão de dar alegria Pra quem gosta de jogar um bom futebol Algo mais a falar, não? Só agradecer e comemorar a vitória Que a gente começou com estreia lessen de 재밌 nurse Não tem mais deulum Não tem mais de studies Em outubro Obrigado.